Música É isto aí, nós estamos aqui fazendo mais um Sábado Maior pra você, os melhores momentos de 2018. Vale a pena conferir. Aqui você vai encontrar muitas coisas legais que você durante o ano assistiu aqui na telinha da TV Antena 10. Vou mostrar pra você agora, olha que eu vou mostrar um grupo maravilhoso que todos nós adoramos de verdade. Janela Lateral. Esses meninos vieram aqui no programa, deram um show, como sempre quando eles aparecem por aqui, faz o seu nome, faz a história acontecer. Para conferir um pouquinho eles, vale a pena a gente rever esses melhores momentos. Vamos lá. Sonhos sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Onde é que você vai encontrar dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Deus deseja uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Tam, 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 batendo a porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que é minha dona Oh dona Oh dona Vira aí os meninos da janela lateral Como são legais mesmo Mando muito bem Eu não falei? Fizeram grande sucesso passando aqui em 2018 Mas olha Eu vou agora falar A produção está mandando a gente falar Porque toda a cidade já fala O Piauí todo já fala No Abre Alas O Abre Alas volta a acontecer No Yacht Club de Teresina A volta do Abre Alas para o Yacht Club O Yacht Club que vai fazer duas prévias carnavalescas Uma que será dia 9 de fevereiro Que é o baile O baile do pirata Esse baile tradicional E também no dia 16 Que vai ter a prévia A prévia que é a prévia do Do Avaí O grande baile do Avaí Que vai acontecer também O Yacht faz muito bem essas prévias Por conta disso A TV Antana 10 resolveu voltar Com o Abre Alas Exatamente para o Yacht Club de Teresina Vamos soltar o VT da chamada Para vocês sentirem Como nós estamos trabalhando Está tudo ficando lindo A produção trabalhando o dia todo Para fazer um belo Abre Alas Vamos ver O carnaval da nossa terra começou porque Vem aí a folia mais esperada do seu carnaval Abre Alas 2019 Com Mariano Marques Estreia dia 2 de fevereiro A uma e meia da tarde Ao vivo direto do Yacht Club Antena 10 Seu carnaval começa aqui Abre Alas 2019 Oferecimento Riverside Shopping O seu lugar Domingo estacionamento gratuito Paraíba Sucesso em qualquer lugar Mangueira Sabor de Piauí Beba com moderação Yacht Club de Teresina Viva o Yacht Cada vez melhor Mas eu vou para ver Agora Falar agora De que Das Óticas Diniz Lugar de gente feliz E a gente tem um recadinho Porque nós estamos de férias O ano está começando E a Ótica Diniz não para Com novidades e facilidades Bora ver o recado Das Óticas Diniz Boa tarde Mariano Boa tarde você é de casa Ligado aqui no Sábado Maior Eu estou aqui hoje Para falar para você Das Óticas Diniz Prime Uma sempre bem pertinho De você Você aí de Parnaíba Conta com a nossa presença No Shopping Parnaíba Aqui em Teresina Óticas Diniz Prime No Teresina Shopping No Rio Puti Shopping No Riverside Temos também Uma Ótica Diniz Na Avenida Jockey Club Uma sempre bem pertinho De você Que é para lhe atender melhor Tá bom As melhores marcas e modelos Você encontra aqui Para você sair em autoestilo Curtir o final de semana Com seu óculos de sol Sair com a galera Sair para o clube Vai curtir a praia Curtir o final de semana Em autoestilo Meu amigo Passa na Diniz Prime Compra o seu óculos de sol Que com certeza Você vai arrasar Aí por onde passar Tá bom Tá aqui o meu hoje Esse da Nike Que eu estou usando Aí em autoestilo E você também encontra Aqui na Diniz A marca e o modelo Que combina com você Tá bom 981 37 8108 981 37 8108 Esse é o nosso número de WhatsApp E esse mês No Liquida Verão Das Óticas Diniz Você tem desconto De até 50% Meu amigo 50% Tá bom 981 37 8108 Desconto de até 50% É aqui na Diniz Vem pra Diniz Vem pra Diniz Que tem Viu aí né As Óticas Diniz Lugar de gente feliz As Óticas Diniz Sempre com novidade Sempre mostrando Que é indiscutivamente A maior rede de óptica Do Brasil A gente vai mostrar Mais uma matéria Vocês lembram Que ano passado A gente teve Em Sobral Mostrando O troféu Os Homens de Sucesso 2018 Olha tá aqui A gente participou Dessa festa Até porque Foi homenageado Os Homens de Sucesso Do Ceará E eu Como sou cearense Fui convidado Pra ser homenageado Nessa belíssima festa Que parou A cidade de Sobral Aquela região toda E a gente vai rever Esse momento maravilhoso O meu querido amigo César Macedo Que promoveu Essa festa Foi muito feliz Na escolha Dos seus convidados Foi muito feliz Foi muito legal E a gente vai Mostrar novamente Pra você Porque o que aconteceu De gente comentando Foi uma loucura Foi muito legal Então vamos rever Essa linda festa Que aconteceu Na cidade de Sobral Os Homens de Sucesso De 2018 Do Ceará Nós estamos na cidade de Sobral Do Ceará Para participar de uma festa Do qual eu estou muito feliz Ceará Minha terra Vai homenagear Os homens de sucesso Desse estado Desse estado Aqui na cidade de Sobral E eu fui convidado Ter me convidado E ter me colocado E ter me colocado Do rol Os homenageados Tudo na minha vida Tem que ter o Piauí No meio Então eu sou muito feliz Agradeço imensamente A honra De você estar hoje Aqui no meu evento Mariano Sendo homenageado Eu não podia ser diferente Porque ser um amigo do coração Representando a sociedade Teresinense E dizer Mariano Que hoje eu tive Uma responsabilidade Três vezes Ou dez vezes mais Já fiz muito evento Que você sabe Muito bem disso Mas hoje Esse evento Uma dimensão muito grande Uma responsabilidade Muito grande Com a presença De pessoas Altamente importantes Aqui de Sobral Uma noite gloriosa Eu não tenho palavras Para dizer Quanto sou agradecido a Deus Sou muito grato Por esse momento De tanta alegria De ser tão prestigiado Nesse momento É a sensação Do dever cumprido Hoje você vai dormir Mais feliz Do que todos os dias Há três meses Que eu trabalho Nessa festa Então hoje Chegou o dia Que já está acontecendo Eu estou assim Aliviado Porque realmente Foi uma responsabilidade Muito tremenda E hoje eu posso dizer Só gratidão Não tem outra palavra É muito feliz Esse povo de Sobral Um povo que eu aprendi a amar Que me ama de paixão Quer dizer A gente fica Emocionado Mariano Com o carinho de todos O apresentador De TV Cabeleireiro José Mariano Marques Carrega a felicidade Estampada no rosto E contagia Quem o conhece Fortalecente De nascimento Mariano Marius Merevina No Piauí Há 39 anos Além de renomado Cabeleireiro Dono do Salão Mariano Ele é apresentador Na Sábado Maior Na TV No Pima 10 Afiliada Da Record Ele está no ar Há mais de 20 anos E lida Publicamente Com o talk show Com entrevistas De personalidades Amigo pessoal De Cesar Mariano Mariano Representa A sociedade De Resilência Que abraçou Por 17 anos O criador Para premiação Homens de sucesso O empresário Tem uma história De superação E de muito trabalho Até conseguir Se estabelecer No ramo alimentício Proprietário Da padaria Princesa do Norte Francisco Lopes Freire Conseguiu se estabelecer E se tornar Um empreendedor De sucesso Com muito trabalho E determinação Eu queria que o senhor falasse Dessa homenagem O senhor Que trabalha com pães Tem uma padaria Que é super conceituada Aqui no Ceará Dirijo essa casa Há 45 anos E que ela fez 60 anos agora E tenho a felicidade De ter Uma grande clientela Através do nosso trabalho Que trabalhamos Procuramos trabalhar As 24 horas por dia Então Aí Do trabalho Vem o sucesso E graças a Deus Estão aí Muito bem E Graças a todos Muito obrigado Ivo Gomes É natural Do município de Sobral É irmão Do também ex-prefeito E ex-governador Do estado Cid Gomes E do ex-governador Do Ceará Ex-ministro da fazenda Da integração nacional E ex-deputado federal Ciro Gomes Estamos aqui com o prefeito Da cidade de Sobral E o Gomes Eu queria que o senhor falasse Desse momento Essa festa Que o César Homenageia Os homens de sucesso Do Ceará Eu queria O senhor Que é um homem de sucesso Na política Eu queria que o senhor Falasse um pouco Para a gente Desse momento É É Obviamente A gente Fica lisonjeado Com homenagens O César É uma pessoa Que conhece Sobral Conhece Os meandros De Sobral Essa coisa De homem de sucesso É Que é o nome Da Da festa Da homenagem Eu me considero Um homem de sucesso Muito mais Sob outros pontos De vista Do que Obviamente Eu sou Todas as eleições Que eu disputei Eu venci Eu disputei Cinco eleições Todas elas Tive maioria Em Sobral Que é a minha cidade Nos municípios Aqui da região Os cargos Pelos quais Eu passei Considero Que dei sempre Uma contribuição Importante Sou reconhecido Pelos servidores Pelas pessoas Que foram beneficiadas Pela minha passagem Enfim Seja em cargos municipais Seja em cargos Estaduais Também Eu tenho dois filhos Bonitos Saudáveis Inteligentes Gente boa Solidários Sensíveis Esse para mim É o maior sucesso Poder nesses tempos De hoje A gente criar Filhos Assim Eu não tenho Do que me queixar Da minha vida Mas eu O meu principal Momento de sucesso Na realidade Vai ser ao final Do maior desafio Da minha vida Que é o desafio De ser prefeito Da minha cidade Eu estou há 18 meses Como prefeito Sobral E o maior sucesso Que eu vou poder Ostentar Por assim dizer Na minha vida É ao final Dos quatro anos De prefeito Ser reconhecido Como bom prefeito Da cidade Ele foi escolhido Em votação Para representar Os médicos Da Unimed Sobral Na premiação Homens de sucesso O senhor que representa Uma empresa tão forte Fala pra gente Desse momento Dessa festa Do César Tive o prazer Tive o prazer De ser escolhido Pelos médicos Da Unimed Sobral Fazer parte Desse evento Então O homem de sucesso Não sou eu Eu represento 200 cooperados Entre médicos E médicas E pra mim É um grande prazer Estar aqui O César Macedo Inovou No evento E a gente só tem A parabenizar Isso também Ajuda A cidade A crescer E as pessoas A terem vontade De construir O sucesso Eu acho que a gente Tem que ter cuidado Com a cultura do ruim A gente tem que Também Ver as coisas Que estão bem Que estão fluindo bem Que estão funcionando bem Faço parte De uma cooperativa A Unimed Sobral Que graças a Deus Está forte Economicamente Bem estruturada Então Mesmo com o país Em crise A gente não pode pensar Só que as coisas Estão ruim Tem que olhar Para os modelos De sucesso E copiá-los O empresário Jusceli Dantas É o nosso próximo Homenageado Muito louvável Para todo mundo Aqueles que trabalham E procuram fazer Alguma coisa Pelo Estado E pelo Brasil Isso significa Muita gente Porque aumenta Mais ainda A nossa responsabilidade Não só na questão Do predutorismo Mas na questão Do lado social Também Então nós Vemos Observamos Que toda atividade Por maior que seja Por menor que seja Qualquer tipo de atividade Ela tem duas responsabilidades A responsabilidade É empreendedora E também a responsabilidade social E quando a gente Vê um trabalho Desse Através do César Macedo Um reconhecimento É uma espécie De uma satisfação Mental Para a gente De ter esse reconhecimento Nos gratifica A gente A gente se sente Mais satisfeito Com aquilo Nós estamos fazendo No dia a dia Titular da Secretaria De Cultura Juventude Esporte Lazer O administrador Igor José Araújo Bezerra De 34 anos Tem em seu currículo Uma trajetória Longa De lutas A favor Da juventude Estou aqui com o secretário Igor Bezerra Que é a secretária De Cultura De Sobral Nessa noite de festa Do nosso querido amigo Sérgio Amafedo Homenageando os homens De sucesso É uma alegria Estar aqui Com tanta gente Que contribuiu tanto Para Sobral Para essa cidade Que Esse entorno Essa união De sucesso Faz com que Sobral Tenha o sucesso que tem Estou aqui com o senhor Alberto Que representa Esse shopping magnífico É o Shopping Sobral Onde está acontecendo Essa bela promoção Do César Macedo Que é homem de sucesso Não é isso? Nós estamos aqui Muito felizes Em poder Receber em nossa casa E eu digo Nossa casa de Sobral Um evento Que está reconhecendo A dignidade E o sucesso De vários parceiros Nosso E acima de tudo O empreendedorismo É muita honra Para nós Trajetória política A favor Da vida E da família O segredo de estarmos Dentro do sucesso É compartilhando Toda a nossa sabedoria Todo o nosso Entendimento Todo o nosso aprendizado Para que Esse sucesso Ele seja Repartido Dividido E somado Com muitas pessoas Eu agradeço muito a Deus Pela essa oportunidade Comecei muito cedo Trabalhar Dentro do cenário De economias De comércios De empresas E hoje também Dentro da política Mas Deus me deu Essa condição De poder Estar sendo agora Reconhecido E Eu sou muito grato Parabenizar aqui Ao Cezinha Pelo evento É um evento bonito E poder reconhecer Né Esses talentos Da Tadual E o sucesso Para mim Não serve para Que eu me acomode Mas que de agora em diante Ele é o meu novo ponto de partida Para que Esse sucesso Ele seja cada vez mais Aumentado Mas com a finalidade maior Em prol da população Em prol de Sobral Em prol da minha família também Desde 2003 Fabrilo É indicado Como o melhor profissional De odontologia Em Sobral Em pesquisas populares Realizadas atualmente Nas ruas da cidade Um evento desse tamanho Dessa importância É simplesmente fantástico Participar disso E estar aqui Com todos os demais É Agraciados É Homenageados Realmente Extraordinário Valorizar os homens Que são empreendedores São profissionais De sucesso São pessoas que De manhã De tarde De noite Acordam Dormem Pensando Na cidade de Sobral Pensando em Em como gerar empregos Em como desenvolver economia Em como prestar um bom serviço E ser um cidadão Que agregue valor A esse município querido Que nos acolhe Foi uma grande alegria Uma grande emoção Quando o amigo César Ribeiro Nos procurou Para apresentar Este projeto Essa homenagem Que ele pretendia fazer Aos homens de sucesso Aqui da Da nossa região As pessoas Que se destacavam Em suas respectivas Atividades E eu disse Que era Falei para ele Que era uma ideia Felicíssima Porque Sobral não tinha Nenhuma premiação Não tinha nenhuma promoção Que homenageasse A altura As pessoas Que se destacavam Aqui na nossa região E Isso daí Só engrandece E estimula Os outros Homens de sucesso Que não foram Agraciados Nessa primeira edição Porque infelizmente Não dá para Agraciar todos Mas haverá Inúmeras outras edições É um evento Que vai ficar Marcado no calendário Dos grandes eventos Da nossa Cidade Da nossa Da nossa região Isso aí Como eu disse Só estimula As outras pessoas Os outros homens De sucesso A darem Realmente A se esforçarem mais A darem o melhor de si Para poder Também ser lembrado Nos próximos anos Homens de sucesso 2018 E vem mais por aí Nos próximos anos Obrigado César Vocês viram Como foi linda Essa festa Maravilhosa Pessoas maravilhosas O Ceará realmente Me deu um presente Porque me homenageou Fiquei muito feliz E não poderia deixar De mostrar Para vocês A gente esteve lá Viajamos A nossa equipe A nossa equipe A nossa equipe Se fez presente Para que a gente Mostrava Esse momento De homenagem A esse piauiense Que eu era Cearense Eu não sei nem Na verdade O que eu sou Eu era cearense Mas me tornei Piauiense Mas fui homenageado Valeu Muito a pena Mas agora A gente vai Para aquele quadro Que todo mundo Espera É o quadro Mais famoso Da televisão Piauiense Você já fica Dizendo em casa Que é na cama Com o Mariano Na cama Com o Mariano Um oferecimento Do meu Do seu Do nosso Cochões Que é sim A tecnologia Do prazer E na cama De hoje É um cara Que manda muito Bem também Na música popular Brasileira É o Danilo Danilo Rudá Ele que fez um show Lindo aqui Em Teresina Ele mora hoje De fora Vem aqui Fazer esse show E aproveitou Para gravar Na cama Com a gente Confira Na cama Com o Mariano Me dá vontade De te ver Até de longe Ser o inverso Ter que andar Mil léguas E voar Por um instante Ser água De beber Me dá vontade De te ver Até de longe Ser o inverso Na cama Com o Mariano Um oferecimento Do meu Do seu Do nosso Cochão Que é sim A tecnologia Do prazer Você pode ter Um colchão Igualzinho a esse É muito fácil Vem aqui Na loja Que tem aqui Na avenida Um belo Castelo Branco Um showroom Maravilhoso Onde eu gravo Na cama Com o Mariano Para você escolher O seu colchão Para você Deitar E rolar Com a sua pessoa amada Bem a minha cama De hoje É uma cama Muito bacana Uma cama musical Com um cara Que é descolado Que manda muito bem Que é um sucesso Aqui E lá fora também Hoje ele mora Em Curitiba Mas esteve aqui Em Teresina Para fazer O projeto Seis e meio Aproveitei Convidei ele Para vir para a cama Comigo Meu amigo Ai que eu quero O maior bem Meu e de verdade Danilo E aí querido Bom te ver Querido Igualmente Sabe o carinho Que eu tenho Para você A gente tem muito carinho Porque você começa A fazer a sua história Musical Dentro do nosso programa Bem novinho Começando E aí a gente passa A ter aquele carinho E acompanhar A sua trajetória E a sua trajetória Danilo Foi uma trajetória Construída Com muito amor E com muito trabalho Eu acompanhei Vi de perto E sei que foi assim Não é verdade? Graças a Deus Cara Olha eu só tenho a agradecer A vida Por ter dado A nossa amizade De presente É verdade Porque olha Quem planta coisas boas Colhe coisas do bem E as coisas boas Vêm naturalmente Então a gente trilhou Esse caminho Sempre esteve em contato Sempre crescendo No sentido Mais rico De ser humano Do ser humano É verdade Agora conta pra mim Você deixa a Teresina Vai morar Em uma cidade do sul Do país Que é Curitiba Conta pra mim A diferença Como é que foi Você deixar a Teresina E é porque É sair da zona de conforto Completamente Aqui você Tinha o seu público Garantido e fiel A prova é que você Foi convidado Pra vir abrir Um projeto Seis e meia Agora recente Conta pra mim Como é que foi Essa Deixar a Teresina Onde está seus amigos Onde está A sua história Pra morar Em outra cidade Pois é É sair dessa zona De conforto Era o que me movia Naquela época Já fazem Quer dizer Já faz cinco anos Sim Então É Eu precisava ver um pouco O que havia lá fora Pra trazer E plantar sementes também Que eu possa Estar acolhendo E compartilhando Com os meus parceiros daqui Sim Eu moro fisicamente fora Mas o tempo todo Eu estou conectado Hoje em dia A tecnologia proporciona isso Então a gente compõe muito A gente grava E A essência A minha essência Foi plantada aqui Então eu estou muito conectado As coisas que estão acontecendo E isso reflete na minha vida Na minha história Então eu pesquiso muito Quando eu vivo em Curitiba Quanto ao clima Quanto à inspiração As coisas que me movem lá A vida que eu tenho É diferente da vida Que eu tenho aqui Sabe? Sim, sim, sim Você agora recentemente Abriu o 6 e meia Como é que foi Abrir o 6 e meia Esse projeto que é maravilhoso Aí você abre Você viveu Para uma cantora Que é super conhecida Conta pra gente Como é que foi Esse momento, amigo A gente começa a achar natural O feedback com o público Entendeu? Sim, sim Quando a gente está Em uma grande casa Porque o projeto 6 e meia Eu ouço falar do projeto Desde que eu era Nem tocava ainda É verdade Desde aí caiu a ficha Assim, cara Eu no 6 e meia Está ali no teatro 4 de setembro A convite A convite Isso, sabe? É muito bacana E ainda mais participando De um show De uma artista Com a importância Que tem a Fernanda Takay Certo Que agora inclusive Ela tem um show Com os caras da Bossa Nova Sim, sim, sim Então pra mim É maravilhoso E poder mostrar um lado Mais das músicas próprias Das parcerias Sim, sim, sim Que são coisas Que nem sempre é possível Estar fazendo na noite No barzinho Que já é outro caminho Que o artista Precisa fazer ali Precisa fazer Precisa, é massa também É uma escola É verdade Mas no teatro É um show especial O que foi que você cantou Lá no teatro Faça um pouquinho Aqui pra mim Porque eu não vou perder Essa oportunidade Da gente ver aqui O que você fez Lá no teatro Uma noite memorável 6 e meia Que a Teresina toda Vai e briga Pra assistir Você que a paz é linda Ela pode me dar E que o meu amigo Me mandou uma mensagem Eu estou aqui na fila Pra comprar o ingresso Como assim? São 6 e meia da manhã Eu já estava acordado, né? É, mas é assim Aí manda a foto Aí tipo assim Pô, eu me senti Tipo o MacArthur Não é bacana? É Eu acho que essa cena Que a Teresina vivencia É muito bacana Né? Cara, é linda É linda E eu fico feliz Porque eu sei Da sua trajetória Eu sei o quanto você ama Cantar Compor Sabe Tocar Eu conheço bem Porque você já Muitos anos você passa Pelo nosso programa E eu acho que é um reconhecimento Também Não é verdade? Eu sou muito agradecido Não é um reconhecimento? Ai, que bacana Faz esse aqui um pouquinho Pra mim aqui O que você fez lá no teatro Essa é com o Machado Júnior Ah, o Machado Júnior É um grande talento, né? Foi-se O que me distrai Aquilo que não me quer mais E o que me faz tão bem Foi-se Não esperou pra me dizer E mesmo sem entender Chorou e partiu Foi-se embora Foi-se embora Embora fosse fácil Foi-se tanto Embora entre tantos Quantos sem final Afinal não foi pra ser assim Pensei que fosse ter um fim Mas foi-se o tempo De você e de mim Não põe mais que fiz pra você Já não vale mais nada E não me deras falar Eu te macuei Se você chorou Agora eu nem sei O que vem mais aí Depois de tudo isso? Olha, uma das coisas mais importantes Da vida são os amigos É a sua rede de contatos Esse network aí, sabe? Então eu venho me aprofundando nisso Estou lá no Paraná Embora não esteja fazendo Tantos shows Quanto eu faço aqui Mas eu estou expandindo A rede de contatos Entendeu? E quero Movimentar essa rede Com os meus amigos aqui Levando o que é feito aqui As músicas que são feitas aqui Pelos compositores Como Machado Galvão Júnior Inclusive A minha música mais recente Que foi proporcionada Graças a essa rede de contatos A gravação com o maestro Luizão Paiva Olha só Através da minha rede de contatos De um amigo do coração Grande Que me ajuda E que está do meu lado Desde sempre Desde que eu Meu amigo Rafael Freitas Eu quero mandar um abraço Para ele Porque é de Irmandade E o Luizão Paiva É uma referência internacional E o Rafael Com toda a sua alegria E amor no coração Fez essa união A gente compôs uma música juntos Ai que bacana Ai ele e o Danilo Vamos gravar com o maestro Cara Juro com o maestro Você Eu consigo Eu consigo O cara é gente boa E fez esse contato com o maestro E com outros grandes músicos Mas a Rita gravou uma música dele Que é o nome do DVD dela É o nome da música Gravada com o Luizão Paiva Eu até Inclusive Entrevistei ele sobre isso Então cara É uma sumidade musical Do Brasil Luizão Paiva Então a gente vai trabalhar nessa música Vamos lançar em breve Beleza Beleza Olha aí Eu quero agradecer por você ter vindo Eu vou deixar você levar para Curitiba Juro cara Você vai levar para você Rapaz eu estou prestesando Tante travesseiro E dá mais um Porra Eu fiz do jeito que eu gosto Para você botar a cabeça A cabeça assim Aí vai dizer assim Olha aí Eu fui para a cama com a Mariana Pode sonhar comigo Viu Fala aí Sonha comigo Aí você vai dizer assim Ah eu fui para a cama com a Mariana Danilo que bom estar contigo Você sabe o carinho O amor Que eu tenho para você Você é um querido Um querido Um querido Um querido Deixa eu dar um beijo aqui É mesmo Viu Muito bom estar contigo Doeu Não que é isso Cara Agora eu vou fazer assim Esse foi na cama com o Mariano Mas eu vou encerrar você cantando Esse foi na cama com o Mariano Vamos lá O dia anunciou O nosso amor O dia anunciou O nosso amor O dia anunciou O nosso amor O dia anunciou Eu que te encontrar No caminho de casa No próximo bloco Eu ainda vou mostrar Muita coisa legal A gente vai de janela A gente vai aos comerciais Com janela lateral Daqui a pouco eu volto Volto muito legal A gente volta Continuando mostrando mais coisa para você bacana A gente volta já 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 mesmo Cansado O mundo precisa O mundo precisa de alguém E eu preciso é de você Pra comigo andar E para me entender Eu preciso é de você Pra continuar E pra não me perder Entenda Entenda O mundo precisa de alguém O mundo precisa de alguém